A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira posição na categoria 263, o piloto Marcelo Pedroso, na categoria 263, o na categoria 263, o piloto Marcelo Pedroso, na categoria 263, o piloto Marcelo Pedroso. Por esse dia, vamos ser 15 minutos e, vamos lá, vamos lá! Aplausos Apeça o que a passagem é a mulher, a primeira mulher e a primeira mulher. O 23 milion dos anos, o que faz é o governo, que é o único recado, é o ódio dos pilotos da categoria 100 milionários. O 23 milion dos anos, o que faz é o único recado, 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 é o único recado. A primeira posição, o primeiro recado, o primeiro recado. A primeira pessoa para o segundo recado, o primeiro recado, de uma cruzada e de um recado. A слушagem, a primeira pessoa para o primeiro recado, é o único recado, é o único recado. A segunda pessoa, a primeira pessoa, o terceiro recado, é o único recado. A primeira pessoa que ama ella, ela já faz é chlorxene. O Rodrigo Frangão e o Correio do Pernambuco O Marcelo da Paná, o Marcelo da Paná, o Marcelo da Paná na primeira posição, mas agora a Liga do Pino. A Liga do Pino vai ter a ultrapassagem da Renata. A Liga do Pino vai ter a ultrapassagem da Renata. A Liga do Pino vai ter a ultrapassagem da Renata. Obrigado! O Rodrigo Brancão para dar o pane na sua moto. E lá vem o piloto da cidade de Milenoura. Número 77, é o Paquete de Milenoura. E pra receber a torcida do hino da vitória. Marrochelo Mendonça é o nome dele. Aê, o Marrochelo Mendonça montou com os dois de sódio. O Rodrigo Brancão passa ali. Mas parabéns, Rodrigo Frangão. Pela sua idade, Rodrigo. Você tá andando demais. O Rodrigo chegou na segunda posição ali. Rodrigo Frangão, número 16. Fica o pódio com a seguinte... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.